Eu sou Rosa Alves Amadori, tenho 74 anos de idade, sou casada, mãe de seis filhos, nasci de um lugar a um lugar perto da Caternça de Gonçalo, mas vim para os passadores com 11 meses de idade para criar para casa dos tios maternos, onde eram oito irmãos solteiros, conhecidos mais para os caterinos. E aqui me criei, e daqui casei, e fui mãe de seis filhos, e sempre trabalhei aqui, e já agora estou aqui mesmo velha de cal e pedra, para mais algum tempo, se Deus quiser. E os meus filhos não têm grande distração primária, vão passar do ciclo, mas teve a honra de trazer cinco, filhos na escola durante dois anos, coisa que nos tempos modernos dava para cinco famílias, dava para cinco famílias executarem cinco filhos que eu tive durante dois anos na escola. Quatro na primária e um no liceu em Estarres. E durante esse tempo que eles eram crianças, e andavam na escola, e outros não estavam em casa, pouco trabalhei na agricultura, que a vida de casa dava para mim, dava e crescia, porque não tinha suporte familiar de nenhuma pessoa para me ajudarem. Não tinha tias, não tinha criadas, nada. Depois, assim que eles cresceram e se tornaram um pouco já mais independentes, depois, já quase o tempo inteiro, já me dediquei à agricultura a trabalhar manualmente, a sechar milho, colher azevain, e também era tudo feito a mal, excepto já as terras que há coisa de 40 anos já se lavrava com um tratório. O meu marido, em 63, comprou um tratório, e já tem, foi em fevereiro de 63, portanto, está agora a fazer 49 anos. 49 anos. E nessa altura, no Brunheiro, poderia haver dois ou três tratores, no Brunheiro. Se eu sabia algum plano de todas, se não. e tem sido assim a minha vida agora. Estou agora, devia comer mais aos trabalhos de casa, porque já tenho uma certa idade, e também as atrozes tomaram conta de mim, mas ainda assim me sinto com coragem de cuidar do meu quintal, ainda cultivo couve, ervilhas, batatas, ainda faço tudo com a minha mão, mesmo com as poucas forças que tenho. E assim vou ir, os meus filhos, tenho três emigrados em França, tenho dois aqui em Portugal, estão todos a viver bem, mas tudo pelo seu trabalho. Rosa, e agora, o que é que está a fazer, Rosa? Eu agora estou a debilhar milhos verdeal para a semente, para semear nas terras, em algumas terras, que é para fazer milharada para o gado. Ainda cria gado? Ainda criamos algum gado, suínos, e algum gado cabalário, tudo em pequeno ponto, mas ainda temos alguns animais. Para a nossa idade chega, são poucos... Alguns touritos também? Sim, alguns touros, uma vaca ou duas, dois ou três cavalitos, e cinco porcos, nesta altura. Para a nossa... São poucos animais, mas para a nossa idade já é uma grande coisa. Já é... Porque já não pudemos muito. Rosa, esta era uma casa de lavoura muito grande, não é, Rosa? Era muito grande, era. Era a casa dos catrinos, era uma casa de lavoura, era das primeiras do Bunheiro. Tanto em terrenos, como em trabalho. Porque eram oito pessoas aqui da casa, e depois ainda tinham criado. Já tinham criado. Claro, tudo feito à mão, tudo labrado com vacas, ovões, e gredado, e... E depois sachado, porque se não sachassem, com as ervas não dava nada, porque... não havia os herbicidas. Pois? Isto há 40 anos atrás não se falava em herbicidas. E quanto mais há 50 e há 60. Quando eu era criança. Rosa, o marido, sempre que estou de ter gado marinhão... Sim, eu fui sempre uma paixão de ele, porque era o gado que ele trabalhava. O gado marinhão, como era gado de trabalho, sempre custou de ter, e gado marinhão, e... e turismo também, para a produção do leite. Mas o gado marinhão foi sempre a paixão de ele. A minha Rosa, e também andou muito na arte chave, o Alberto. Andou também, andou lá, cerca de... uns 12 anos. Também andou com gado marinhão. Na... na torreira. O trabalho na lavoura, Rosa, era um trabalho muito duro. Aí, pois era de verão, gostava-me muito andar ao calor. Era saturado mesmo o castigo. A gente tinha de andar ao calor. Por exemplo, a sachária, quando era apanhar feijão, não era... não era o calor, porque tinha cedo de manhã, e que ele desbolhava-se. Apanhar milho, também não podia ser no meio do dia, porque ele esforrapava a palha toda, e o povo queria a palha para o gado, não queria estar só a... a apanhar as canas. Portanto, esses trabalhos faziam-se mais pela fresca. Mas o sachário, ai, que tortura! Era uma tortura andar ao calor, mas tinha-se de ir... Porque no verão, era o milho. Era o sachário milho. O milho. Era milho com o feijão, com o feijão pelo meio, depois... chegava-se ali a agosto, e esse apanhar o feijão, o feijão madurava primeiro com o milho. E esse apanhar o feijão no meio do milho, de manhã, antes de ele começar a reganhar o calor, e depois, quando o milho madurava, ia se pescar o milho. Mas há coisas que tinha que fazer mais pela fresca. É que no meio do milho, nem se sente a ragem de vento. Pois não, no meio do milho, não se sente a ragem de vento. Mas, além dos milhos, os milhos, quando eram sachados, falava-se de sachar e arrendar, porque era... Dava-se duas voltas ao milho, quem podia? Sachava-se quando ele estava pequeno. E comia-se de folhas, sachava-se. Depois, quando ele estava assim já, pelo joelho ou mais, tornava-se a dar outra volta, a chegar à terra para a beira. E isso era tudo no meio do calor, era tudo no meio do calor, e a gente era mais altos com o milho. A gente tinha de apanhar o golo todo no... E a rega? E a rega? Havia rega, mas havia rega, só que era poucas terras que se regavam, mas era tudo milho de sequeiro. Havia pouca... Havia para aí dois poços, ou três, e havia pessoas que tinham só um. Era só essas terras que se regavam. Não havia mangueiras para levar a água daqui para longe. Era azorro. Era regadio. Era regadio azorro. Por regos que se faziam. E depois não se podia levar água de umas terras para as outras. Era só naquela terra onde existia o poço. E os poços existiam onde fosse uma terra grande, não era das terras pequenas, eram das grandes. E os marinhões ajudavam a tirar essa água? Eram os marinhões e cavalos. Era uma vaca, regava, mandava uma égua, eram essas duas reis, ou uma égua ou uma vaca. Havia vacas que regavam, que andavam de volta do poço, e havia éguas também. Tinha de ser ensinadas. E ensinar esses animais, custavam, porque havia lá o perigo a abrirem que era o poço. Isso custava a ensinar. Daí ainda terem uma grande paixão por esse tipo de animais. Pois, claro. Ainda hoje têm cavalos e marinhões. Ainda temos aí dois bezerros marinhões e duas banquitas e dois cavalos. E já é pouco gado, mas parece que para a gente já é demais. mas é uma paixão. E a paixão parece que fala mais alto que a força. Rosa, e gostas de estar aqui na cozinha a trabalhar? Eu gosto de estar com o frio e quero-me aqui nesta cozinha. De verão tenho outra cozinha mais fresca que tem fogão. Mas agora, gosto de estar aqui com a foguíra acesa e cozinho aqui e faço aqui tudo nesta cozinha. antiga era dos meus cozinhas para a cozinha era do tempo deles. É por isso que ela está preta. Mas gosto, gosto porque aqui é quentinho, fecho a porta, acendo-lhe e quando for frio estou aqui. Quando o tempo está melhor vou para fora fazer alguma coisinha. E os animais também gostam, os gatinhos. Aí, pois, olha, a verdade faz-me companhia e também gosto do calôrico. Também estão aqui enquanto o mundo está assento ou também estão aqui? Mais sim, e é sim esta dica. Olha, milho rei. Milho rei, este milho vermelho tem uma distinção muito importante. No tempo das cascaderas, quando aparecia uma espiga disto, assim, deste milho vermelho, era uma festa de volta de um monte de milho. O que os rapazes criaram que aparecessem muitas espigas vermelhas. O que era que eles criaram era isso. E não que dava, tinham, recebiam um beijo. Exatamente. Era uma festa na casa dos agricultores as desfolhadas. Era, era. Eles andavam os gabões, os rapazes, às vezes alguns que até botavam os lençóis pela cabeça, era a púlpios, era uma noite, as noites eram vivas. Agora são vivas a roubarem. Agora a roubarem é que elas têm alguma bebida. de outra maneira as noites agora são mortas. Antigamente as noites no tempo de São Miguel eram as noites vivas, alegres e com boas intenções. Agora, as noites agora também têm vida, mas é de outra maneira. Na casa dos agricultores, quando havia a desfolhada, reuniam-se muitos agricultores? Reuniam-se os vizinhos. Os vizinhos. hoje cascava-se aqui, amanhã ia-se a casa de outros cascar e... era mais as mulheres é que o ajudei. As senhoras é que o ajudei. eram momentos de festa. Era, então, olhar a animação. Era animal, conversava, ria-se e... e pronto, e também às vezes fazia-se algumas travessuras. uma ocasião, puseram uma pedra muito grande dentro de um giro e botaram as espigas por cima, que ele depois foi preciso quatro homens para pegar no giro, para levar para a ira. O peso. O peso das espigas tinha lá a pedra por baixo. Era bonito. Não era. Foda. É por isso que ainda hoje sente a necessidade de continuar a trabalhar na lavoura. Pois. Ou menos a mexer na terra. Ou menos a mexer. Já é uma satisfação. Mexer e semear alguma coisa que a gente semear depois sempre colhe. Mas também não é só semear. Depois também dá trabalho a cuidar. É preciso rogar, é preciso achar, limpar. Porque foi só semear e apanhar para o que se apanha. O que se colhe se não se tiver mais algum trabalho durante o crescimento das plantas. a semear. E esse milho, depois é para dar ao seu gado? Sim. Este milho é para fazer milharada para depois dar ao gado. Ele chama-se milho esverdeado. Porque para silo, para silo a gente compra milho híbrido. Para silo. Compras-se milho híbrido. Mas, mas para fazer milharada, para dar assim, em verde, semear-se deste. Este milho esverdeado. Porque tem muito milho rei. E aproveita semente de um ano para o outro. Sim, sim. A gente um bocadinho deixa para criar espigas para ter semente. Claro. Porque se eu ter tudo alvado no outro ano, não tem. Rosa, tens saudades do tempo em que se labrava à mão? Não tenho. Não tenho. Eu nunca trabalhei disso, mas era um trabalho muito árduo para os agricultores. mas não havia outra solução. Eles tinham-se de dedicar àquilo. Tinha-se de dedicar. Mas eu acho que é muito melhor agora labrar com estraturas, que é mais fácil para... para as pessoas, não é? É mais fácil para as pessoas. Olha, o tempo de labrar à mão, nunca andei com encher ruído nenhuma, que algumas mulheres do meu tempo andaram. Mas... Mas era doloroso. e também não se fazia tudo com o tempo fresco. Estava tendo de labrar por vezes com algum calor e com aquele esforço todo e que gostava-lhe, mas... Não havia outra coisa, não havia outra maneira. Não havia outra maneira. Tinha de sair. Na sua vida, o que é que guarda com maior saudade? Olha, guardo com maior saudade o tempo da minha juventude. Isso com saudade. Estou a viver esses anos e... não foi como um sacrifício. Mas eu lembro-me dos sacrifícios que se passaram no fim da Segunda Guerra Mundial que quando a guerra fundou em 1945, eu tinha sete anos, e havia muitas pessoas que passaram necessidade após a guerra, durante a guerra e após a guerra, porque depois que a guerra acabou, ainda as pessoas tinham de comprar a mercíria uma vez por mês, por maçanha, o pão de trigo gostava-se arranjar uma pada nas padarias porque a farinha era racionada e os padeiros estavam vendidos na farinha no Mercado Negro a 500 escudos cada saco. E depois coziu pouco pão porque sabia vender a farinha também tinha a farinha racionada. Eu aqui nesta casa não se passava fome porque em casa dos laboradores não se passava fome porque coziu pão e tinha as coisas em casa. mas outras pessoas de menos possas passavam necessidade no tempo da guerra e após a guerra passavam necessidade. Eu lembro-me desse tempo. Não porque sofresse alguma coisa na pele mas lembro-me desse tempo. Eu andava na escola em 45 já andava na primeira classe e lembro-me ir com algumas colegas minhas maiores que eu para fazer companhia para ir mais elas. E elas irem para a padaria estar na bicha para receber um quilo de pão por 25 tostões. Eu lembro-me o meu padaria que havia ali ao pé de São Gonçalo. Era mentira. Esse tempo não tenho saudades tenho saudades da minha juventude. Depois que me casei a cruz começou a ser pesada pesada demais. Por vezes até em lugar de ser uma cruz parecia um cruzeiro. Parecia um cruzeiro mas já o levei. Eu levei a cruz quando era a cruz e quando passou o cruzeiro também levei tudo e aqui estou ainda graças a Deus. Saber seria com a ajuda divina. A vida na mortosa era difícil aqui. Trabalhava-se essencialmente a ria e o mar. Era a ria uma indústria devido ter aparecido aqui a zona industrial até agora uma indústria. Mas antigamente não havia aqui uma fábrica não havia aqui um empregado era tudo na labura e os labradores davam deveravam dinheiro a ganhar os jornaleiros que vinham fazer os trabalhos ajudar a fazer os trabalhos e as mulheres da mãe que já não havia emprego não havia nada. Havia dois professores aqui no Bunheiro eu a conheci dois professores foi a minha professora a dona Mariana e o marido não sabia professores lá nenhum médicos havia um natural do Bunheiro que era o doutor Bás que morava no Teiro Alto as pessoas não iam estudar eu não tinha posses uma coisa que havia com muita abundância era padres padres é que havia com muita abundância o povo arranjava dinheiro para formar os padres mas professores e doutores isso não havia agora cada casa tem um doutor tem um engenheiro tem um professor e eles até ainda têm empregos e padres agora não há de nenhum são só três e velhos padres agora não há de nenhum agora as coisas embertecem-se e não é só aqui no Bunheiro e para a Mortuosa também havia muitos sacerdotes e eles têm morrido e também não tem havido novos só no ano só no ano só no ano houve três missas novas em três domingos seguidos houve três padres aqui e um desses três padres foi o senhor bispo de um junho que cresceu em 1910 em 2010 em 2010 depois agora o ano em 2010 um desses três padres que celebrou a missa aparece aqui em 45 ou 45 e havia de poucos em poucos anos havia uma missa nova de um padre novo agora em bem de inglês é como digo são só três e seis domingos Rosa muito obrigado queria-te desejar toda a felicidade do mundo e tudo o bom para si não tem de quê oi senhor doutor cada idoso que morre é uma biblioteca que arde manda um beijo a todos os mortoseiros e mortoseiras os que me conhecem e os que não conhecem que tenham muitas felicidades e que sejam muito felizes para a sua vida e aí oi 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 Legenda Adriana Zanotto